Alô você que acompanha o HRC mais uma vez, seja muito bem vindo e conforme estava falando na outra semana essa é uma série que eu estou fazendo em decorrência da minha caixa de miniaturas ter caído no chão Vocês conseguiram perceber que no vídeo passado tinha um easter egg? Ah, no final do vídeo o Kevin conta para vocês aí se você não percebeu A mini que eu vou estar apresentando essa semana é essa aqui Essa miniatura eu comprei em Brasília em 2011 Então aqui embaixo já tem a primeira indicação aqui 2011 HW Premier E essa é uma Lamborghini Gallardo LP374 Superlegeira Eu não sei falar muito bem italiano Uma das primeiras coisas que eu observo nessa miniatura aqui É que naquela época as cartelas tinham fundo Por exemplo nessa parte aqui eu acho que eram um pouquinho melhor trabalhadas Muita gente fala que as miniaturas daquela época eram melhores do que hoje Deixa eu ajeitar a câmera aqui que o foco ainda não estava muito legal Então vamos lá Vamos começar a dar uma olhadinha aqui com mais calma nessa miniatura E eu gostei muito de ter achado ela, comprei ela lá em Brasília Primeira coisa que eu vejo é a cor dela Eu vejo aqui esses detalhes, essas duas faixas nela Achei que ela ficou muito legal Então olha só a frente dessa miniatura Show! Eu adoro essa miniatura aqui Tenho gosto muito especial pelas miniaturas da Hot Wheels No que tante também principalmente as miniaturas aqui da Lamborghini Então são miniaturas que ficaram muito bem pra mim Veja só os detalhes da porta, a maçaneta, essas rodas dela E olha só, como ela é pequenininha, ela fica andando na embalagem Veja só o aerofólio ali por cima Muito legal! Você também acha que os Hot Wheels antigos são mais detalhados do que hoje em dia? Essa aqui é uma online, tem fundo de plástico, rodas de plástico, chassi de metal Então essa aparentemente não tem tanto detalhamento quanto as outras Eu vejo aqui os detalhes dos faróis da frente dela E aqui na frente dela também a gente pode ver aqui Vamos ver se a câmera vai conseguir focar Se vocês vão conseguir ver o logo da Lamborghini Eu acho que ficou fantástico Então quando eu vi essa miniatura lá em Brasília Eu fui e trouxe Então naquela oportunidade eu comprei quatro miniaturas Inclusive eram todas amarelas Ali fazendo a companhia O'Karen Ah! Descobriram qual que era o segredinho da outra vez? Fala em Drivers! Não é Driver? Fala em Hot Racers Maníacos Eu sou o Maicon aí do canal Drive E hoje eu vim invadir aí o programa do Fabrício Para convidá-los a votar lá no Drive Awards 2017 Com a pior miniatura que vocês acham que foram lançados aí em 2017 Então o cardzinho está aqui do lado É só ir lá e votar e comentar na opinião de vocês Qual é a pior miniatura de 2017 E nos vemos então lá no Drive Awards 2017 Fabrício, a gente se vê Até a próxima! Para quem ainda não tinha percebido Naquele outro vídeo Eu estava com o Kevin E com o meu filho também com estudos São dois mínimos diferentes Então tem pessoas que percebeu Que eu tinha colocado um com a carinha séria Que seria esse aqui E o outro com essa boquinha aberta aí Tipo um doidinho aí Então se você não percebeu Estou contando o segredo aí para vocês aí Um forte abraço a todos Até a próxima semana Valeu e obrigado a você que acompanha o HRC E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.